Música Chegamos à cidade de Rayana de Chaves e o local escolhido para estacionarmos foi a área de serviço para autocaravanas que esta cidade nos oferece. Um promenal muito interessante é que ao pé do Parque de Jogos é ter aqui chuveiros que faz com que as pessoas que transcriam tudo possam vir e refrescarem-se lá bem. Mas o que eu acho engraçado é a água cair no meio do passeio. Não há uma grelha, não há nada. Portanto, enchar que é isto, enchar que é isto tudo. O pessoal vai a passear e pode tomar meducha ao mesmo tempo. Pode tomar meducha ao mesmo tempo. O aviso até estava lá mas era difícil de resistir. Ah, Cristina, força, tu consegues. Estão, estão alento. Elas tremem. Cheguei sã e seca. Esta é a Ponte Trajano. É uma ponte romana que data do século I. Já estávamos a gostar de visitar esta cidade e certamente que ainda haveria muito mais por descobrir. como este mural que nos fala sobre os romanos que por aqui andaram há mais ou menos 2 mil anos. É engraçado, aqui estão a colocar a pedra que foi xalaco que antes era esta armação de madeira mas esta pedra é que ia segurar todo este semicírculo. E um pouco mais à frente por detrás desta ermida um local de saberes que se vão perdendo nos tempos. Por aqui estacionámos muitas vezes a autocaravana e tinha uma vista sobre a cidade muito bonita. Deixemos o bairro da Bandalena e vamos passar a ponte. Começa aqui já tem uns anos, Cristina. É verdade. Estou por segura. E essas essas peças de paus gigantes aí estão cómicas. Deixa-me pentear que é para ficar melhor aqui na imagem. Aqui na coluna de Trajano fala-se que há 2 mil anos atrás esta ponte foi construída com dinheiros da população. Há 2 mil anos. Mas de qualquer forma é uma homenagem ao imperdor romano que governava nessa altura. E Chaves está a ser uma surpresa porque há alguns anos que não passávamos aqui e temos vindo a descobrir uma cidade que cada vez está mais interessante. E reparem nesta loja que soube modernizar mas ao mesmo tempo manter a traça original que tão característica é. Todas as localidades têm uma rua direita e aqui em Chaves é esta. É paralela à antiga via romana que passaria aqui à minha esquerda. Mas o que é interessante e esta placa chama-nos a atenção é para as varandas. Grande parte delas ainda em madeira exatamente como se usava na Idade Média. algumas congelosias que permitia que as pessoas ficassem do lado dentro a ver tudo o que se passava da parte de fora. Promenores de vidas que já passaram mas de qualquer maneira continuam bem documentadas nestas ruas. A rua direita não é que fosse a mais direita. A rua direita porque era como o próprio nome indica direita era uma coisa reta era algo que era importante tudo quanto era feito de uma forma reta e linda era uma coisa importante e a rua direita era a mais importante que a terra tinha. Daí que elas estivessem com certeza cheias de comércio ainda hoje há aqui muitos testemunhos de toda a vida que aqui existiu mas principalmente o que eu fixo ali na área é que com as varandas não consigo deixar de olhar para as varandas fazem-me recuar umas centenas largas de anos. A Cristina não parava a descobrir novos locais de interesse na cidade. Cobriste um troço da antiga muralha. A cidade de Chaves era rodeada por uma muralha até por um sistema defensivo e isto que é um vestido tem aqui as escadinhas até que levam lá assim. A cidade de Chaves começou a ser muralhada na época romana no século III e resistiu até ao século XIX onde, enfim, perdeu a sua importância. Já encontrarás-te um amiguinho aí. Olha, invulgar é um tricolor, é muito interessante. Este edifício, Agostina, é engraçado por causa daquela imagem que está lá em cima. Bom, todo o edifício é interessante mas aquela imagem é engraçada que é? É a misericórdia com um manto a proteger ali as pessoas. Portanto, quem precisava naquela época não havia subsídios nem nada. E logo ali na Praça de Camões vamos encontrar o Passo dos Nucos de Bragança que com o edifício da Câmara Municipal cria um dos complexos monumentais mais belos desta cidade. E logo um pouco mais à frente quem se interessa por estes pormenores de história vai encontrar o que resta da fortificação a Baluartada que defendia a fronteira com a Galiza. E um outro local que não podem deixar de visitar é a Igreja de Santa Maria de Chaves. Ops! Sua exterior já era interessante o interior então? A Cristina estava maravilhada com aqueles panéis de azulejos e com os pormenores da estatuária religiosa. A sua construção apresenta os estilos românico, maneirista e o Tardo ao Barroco. E por falar em Barroco reparem neste retábulo junto ao altar. Continuámos a visita passando pelo posto de turismo para casos bastante interessante até na sua arquitetura. E logo ali ao lado a Fonte do Povo Fonte Termal a São Alberto onde o povo se encontrava e a Cristina encontrou Patrícios da sua presença em Moçambique. foi bom recordar todos aqueles tempos da vida em Moçambique quando se passou grande parte da infância e juventude e já que aqui estamos vamos lá testar as propriedades terapêuticas destas águas e não é que já nos sentíamos muito melhor? Este foi um dia de muitas emoções regressamos à autocarvanda porque no dia seguinte iríamos até a Espanha de biciclete. Temos estado a fazer a covia do Tâmega quantos quilómetros são de chaves aqui? Não faz ideia bom mas são alguns muitos muitos é razoável o piso é em terra mas faz bem e agora estamos à entrada da Galiza aqui à minha frente tenho uma placa que diz Galiza é a antiga fronteira fazia a ligação entre Portugal e Espanha e lá fomos nós entrar no território espanhol com as nossas bicicletas ainda fizemos um pouco do caminho de Santiago e depois regressamos ao nosso país a Portugal lá vamos nós de novo para as pistas em areia da copista do Tâmega felizmente que os chelins são muito confortáveis senão os sim senhor iam-se queixar passaram que a pessoa que está à mão estavam a recuperar isto 64 mil euros deixei cá ver estavam a recuperar mas parece que desistiram estamos aqui por meio do rio e no regresso a chaves vinhamos a pensar em como adoramos as nossas bicicletas e o prazer que estes passeios nos dão mesmo que às vezes tenha que ter cuidado ou se apanhe alguns sustos por hoje já chegava de emoções vamos descansar que amanhã vamos começar por visitar a rotunda onde começa a mítica nacional 2 vai ser uma das nossas próximas viagens mas por agora vamos ao aquaflavia visitar o que resta das antigas termas romanas em tempos pensaram construir neste local um parque de estacionamento mas ao descobrirem estas ruínas tudo parou a arqueologia entrou em ação e hoje podemos observar até com a ajuda painéis interativos que vão explicando toda a história deste local para nós este é um dos locais mais interessantes para se visitar na cidade de Chaves durante as escavações foram encontrados muitos objetos da época romana e um deles despertou muito a nossa atenção tanto que voltámos ao museu da cidade para visitar o... esperem deixem que vos diga que só há três no mundo uma torre para lançar dados mas isto da cultura abre muito o apetite e nós fomos ao... vamos lá não conseguimos resistir mais um ponto de interesse nas visitas à cidade de Chaves os pastéis de massa da dona Maria os famosos pastéis de Chaves somos uns fracos não conseguimos resistir e desta vez até ou foi uma bola sempre que aqui entra a Cristina fica com um sorriso nos lábios pois é o problema vai ser enfim a dieta que fica para o próximo dia e quando chegou a noite já no aconchego da autocaravana com o pastel de Chaves a borô de Chaves e umas azeitonas um vinho que parece ser aqui da zona norte não é vamos fazer um brinde às nossas viagens aos companheiros que nos seguem e à cidade de Chaves que também nos acolheu e tanto gostámos de estar aqui aqui na Flávia na terra dos Flavienses e para despedida estamos de um tomboeiro de onde sai o vapor gerado pelas águas das nascentes térmicas a água aqui nasce a 70 graus é uma das nascentes de água mais quentes de toda a Europa e já estivemos a experimentar a água há bocado e de certeza que vamos voltar a experimentar numa próxima viagem a nossa viagem por terras de fronteira vai continuar subscreva o nosso canal no YouTube vamos continuar a viajar juntos